Vamos começar a parte da tarde. A gente vai começar com um pouquinho de atraso, mas não tem problema. Foi intervalo para relacionamento. Vou fazer aqui uns lembretes rapidinhos antes de a gente começar. Então, lembrando, essa capacitação está sendo gravada e transmitida pela internet nesse momento. As apresentações vão ser disponibilizadas para vocês, então, podem ficar tranquilos com relação a isso. A gente tem três painéis aqui, agora, nesse momento da tarde. Vou pedir a compreensão de vocês, desde já, para a questão das perguntas e respostas. Hoje, agora, na parte da tarde, a gente tem um pessoal de apoio maior aqui. A gente vai tentar fazer com que todos possam participar, apresentar suas perguntas. Mas, aí, a gente vai dosando isso na medida em que as apresentações forem acontecendo. A gente tem alguns horários que a gente precisa cumprir. Então, assim, invariavelmente, a gente pode ter que encerrar sem todas as pessoas fazerem as perguntas que querem. Quem fizer pergunta, por favor, seja bastante objetivo, para a gente otimizar. E eu queria saber aqui se todas as pessoas fizeram o credenciamento agora na parte da tarde. Pegaram... Certo. Agora, na parte da tarde, é importante que todos tenham feito, para que a gente tenha todos os nomes. Não é? E tem uma equipe de apoio lá fora, para quem ainda não conseguiu fazer. Então, quem não fez ainda, por favor, faça. Nós vamos ter certificado nessa capacitação. Então, é importante que a gente tenha o credenciamento de vocês hoje e amanhã. Está certo? Bom, acho que a gente pode já começar. A nossa primeira agenda é a apresentação do status do projeto de P&D e lançamento do portal dos conselhos de consumidores. Ela é uma apresentação que vai ser feita pelo professor Nivaldi, em conjunto com o Rubens Rosenthal. Nós estamos prevendo 40 minutos para essa atividade. Bom, o que a gente estava conversando aqui é que talvez fosse o caso de, como a gente fez na parte da manhã, de deixá-los fazer a apresentação e, ao final, a gente abrir para as perguntas. Então, sem mais delongas, vou passar a fala para o professor. Bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação revê-los depois daquela nossa último encontro, que foi a primeira aula do que a gente criou ali, que foi a escola. A gente está melhorando, aprimorando, a escola de formação dos conselhos dos consumidores. E hoje aqui a gente tem uma... Hoje, amanhã, particularmente, a gente vai dar prosseguimento a essa escola. E, obviamente, a primeira parte que nós consideramos relevante é mostrar como é que está o status do nosso projeto. Esse é um projeto, como vocês sabem, é um projeto dentro do programa de P&D, foi uma inovação do ponto de vista de projeto de P&D. Houve um interesse muito grande da parte do, então, diretor, Geraldo Anel, doutor Romeu, e a EDP, através do seu CEO... Obrigado. Eu prefiro falar assim um pouco mais solto, como professor em sala de aula, a gente nunca gosta de ficar preso ali, então, vou ficar me movimentando um pouco. Mas o CEO da EDP, o doutor Miguel Setas, foi... Nós apresentamos esse projeto, ele achou uma coisa que vai de encontro à filosofia que a EDP tem em Portugal, como a gente já conhece bastante, ele achou muito importante apoiar esse projeto, e quem financia esse projeto é a EDP de São Paulo e a EDP do Espírito Santo. Então, todas as etapas inovadoras desse projeto são, inicialmente, feitos um test-drive lá em São Paulo e lá no Espírito Santo. E aí, naquilo que é aprovado no Conselho, a gente recebe sugestões, a gente aprimora e aí a gente, então, traz para o conjunto dos Conselhos de Consumidores. É uma metodologia que está dentro do projeto e a esse projeto está associado um contrato e que nós cumprimos esse contrato rigorosamente, porque, senão, nós somos penalizados em relação à evolução do projeto. Então, eventualmente, como o Brasil é muito grande, nós temos muitos Conselhos de Consumidores, alguns Conselhos não percebem que está havendo um trabalho na retaguarda e que esse trabalho está construindo o que vai ser esse portal, o que vai ser o programa de... O próprio nome diz aqui Instrumentalização e Sistematização da Capacidade dos Conselhos de Consumidores. O objetivo do projeto é capacitá-los. Capacitá-los. Capacitar os conselhos de consumidores. Então, como a gente fez uma pesquisa de opinião que teve uma representatividade muito grande, dali nós obtivemos as informações e as orientações da parte de vocês todos, e, com base nisso, nós fomos fazendo os nossos protótipos, apresentando lá junto a EDP de São Paulo e a EDP do Espírito Santo. Apresentando esses protótipos, e hoje nós já vamos apresentar para vocês algo que já está, já saiu da fase de protótipo para que vocês possam analisar e contribuir aqui para que esse projeto possa avançar. Aqui é a evolução do projeto. Vocês podem ler ali que nós iniciamos com essa pesquisa de opinião, com um grau de, volto a insistir, com um grau de representatividade muito grande. Praticamente somente um conselho não respondeu às entrevistas. A gente teve uma representatividade a nível mais de 75%, que isso, em termos estatísticos, é uma representatividade muito alta. Com base nessas informações que nós sistematizamos, daquele questionário, nós começamos a realizar eventos para sistematizar os resultados obtidos na pesquisa. Essa pesquisa indicou para nós, para a equipe dos pesquisadores envolvidos, três áreas prioritárias de conhecimento, já que o projeto é de capacitação. Então, indicaram o texto, nós precisamos saber sobre visão geral do setor elétrico, que normalmente é o GESEL que apresenta isso, tarifas, o grande especialista aqui, o professor Sidney, e fornecimento de energia elétrica, é um conhecimento mais de engenharia, e nós contratamos um consultor especializado nisso. Então, essas três vertentes de conhecimento estão gerando cursos que nós estamos montando, e não é um curso acadêmico, nós contratamos empresas especializadas em treinamento profissional, até diferente da academia. Na academia, normalmente, o professor gosta de falar muito, ele diz, não, nós contratamos empresas, estamos trabalhando com eles no sentido de sistemar esse conhecimento de uma maneira diferente do que se apresenta na academia. Então, são cursos com vídeos, com material de apoio, mas, acima de tudo, em uma linguagem muito mais direta. Em seguida, nós já estamos fazendo esses testes de drives com a EDP, e, na medida em que a gente está tendo aprovação, nós estamos colocando no portal, o portal vai ser apresentado em seguida aqui pelo professor Rubens, o portal já está em funcionamento, na nuvem, então não tem nenhum problema de acesso, e, obviamente, nós vamos também dar um treinamento no sentido de qualificar as pessoas dos conselhos para que possam manter esse portal atualizado, já que tem umas partes lá que permitem essa atualização, e, em paralelo também, no sentido de formar a rede dos conselhos de consumidores, uma integração entre vocês, nós criamos o nosso informativo eletrônico dos conselhos de consumidores, da qual vocês, toda semana, recebem um exemplar por e-mail, escrevemos textos de discussão, escrevemos artigos, e isso nos ajuda a formar essa rede dos conselhos de consumidores. Em paralelo, participamos de reuniões, realizamos visitas técnicas e reuniões com diversas instituições em países da Europa que têm essa experiência, não diretamente de conselho de consumidor de energia elétrica, mas que têm a experiência de conselho, de representar classes, de representar consumidores. A equipe ficou duas semanas viajando, tendo reuniões, vocês vão ver aqui, até uma das reuniões aqui, e nós realizamos um seminário em Lisboa, no ISEG, que é o Instituto Superior de Economia e Gestão, com os representantes do Conselho de Consumidores de Portugal, que eles têm uma experiência nisso, diferente, porque lá não tem 54 distribuidoras. Então, foi bem diferente, mas foi um seminário muito produtivo. Do seminário saiu um relatório técnico e vai sair um texto de discussão. Das visitas técnicas, saiu um relatório técnico e vai sair um texto de discussão, que, obviamente, como é um documento muito importante, nós processamos ele de uma maneira bastante qualificada, passa para a EDP, para ver se as diretrizes, a análise está consistente, nunca está consistente, depois passa para uma cópia de escada, depois passa para uma revisão, de tal maneira que, quando esse documento sai, ele sai com extrema qualidade que qualquer atividade da UFRJ exige. E esses relatórios, esses produtos estão assignados como contraparte do projeto. Nós somos isso aí, está lá já no cronograma das atividades e dos produtos que a gente tem que entregar. Isso, obviamente, vai ser disponibilizado para vocês, particularmente quando esse portal começar a funcionar à plena carga. Outro tema que nós verificamos lá na Europa, nessas reuniões todas, e que vocês vão poder ler nos relatórios e no texto de discussão, é o quê? É que nós percebemos que é muito importante, dada a nossa dimensão continental, de ter tantas distribuidoras e de ter um país tão heterogêneo, é que nós consideramos relevante a criação de indicadores de desenvolvimento dos conselhos. Não é indicador de avaliação, a gente quer, com esses indicadores, estimular que os conselhos melhorem a sua representatividade, a sua performance, e, obviamente, esses indicadores serão apresentados para vocês. Já apresentamos os indicadores na EDP de São Paulo, na EDP de Vitória, de Espírito Santo, testamos com os conselheiros de lá, se aquilo melhoramos. O professor Sidney nos ajudou bastante com a sua larga experiência e competência. em breve nós vamos poder divulgar para vocês esses indicadores de desenvolvimento dos conselhos. É como uma maneira, assim, de orientar a atuação dos conselhos. E também nós, obviamente, estamos sempre com aquela pergunta, com aquele questionamento, como nós podemos melhorar e fortalecer a qualificação dos conselhos e dos conselheiros. como melhorar. Como melhorar naquele aspecto que é o foco principal desse projeto, que é capacitação. Capacitação. Por quê? Porque, nos conselhos, eu tenho diferentes classes, a gente percebeu que uma parte do nosso, na radiografia que nós fizemos, uma parte não pouco expressiva dos conselheiros, não tinha conhecimento sobre o setor elétrico, então a gente precisa efetivamente focar nessa questão de capacitação, porque isso vai dar mais qualificação, mais qualidade para os conselheiros e para os conselhos. sabendo de que, como foi muito bem colocado aqui na hora do almoço pelo representante aqui, o presidente da CPFL, falou o quê? Não, poxa, a gente está vendo que a distribuidora está passando por uma revolução tecnológica, quer dizer, ele não falou isso, mas eu posso agregar essa percepção, nós estamos, vamos passar por uma revolução tecnológica, que vai impactar as distribuidoras, e que vai impactar a relação consumidores, clientes, que praticamente não eram clientes, era um monopólio natural, ali ficava meio amarrado, clientes com as distribuidoras e o conselho ali no meio. Então, o conselho precisa se qualificar. Então, esse é que é o nosso foco. Foi até levantado por ele, poxa, mas eu estou com tanta responsabilidade, e é um trabalho voluntário. Isso é uma questão que deve ser analisada por vocês. O nosso foco é capacitação. E, nessa perspectiva de capacitação, nós ficamos sempre discutindo aqui na SMA, discutindo, eventualmente, conversando com os diretores da ANEL, com outros superintendentes, com distribuidoras que a gente tem contato, e a gente, obviamente, vai tentando propor inovações que até estão fora do escopo daquilo que foi definido no início do projeto, que está lá no projeto, como essa ideia da Escola de Formação dos Conselhos de Consumidores, que não está no contrato original, e a gente viu que é uma iniciativa construtiva que ajuda a melhorar esse nosso objetivo maior, que é ampliar a capacitação dos conselheiros. E aí nós pensamos nisso aqui. Já é um... Quer dizer, já foi uma ideia que surgiu numa conversa aqui com a SMA, particularmente aqui com o André Rueli, um curso de especialização de regulação do setor elétrico. Já que a gente está vendo cursos, já a gente viu aquelas três linhas, visão geral, tarifa, fornecimento de energia elétrica. A gente já está trabalhando já em algumas disciplinas, alguns cursinhos, por que a gente não agrega isso e oferece um curso de especialização? E como é que seria esse curso de especialização? Ele seria oferecido pela UFRJ formalmente, teria então o diploma da UFRJ, ele teria uma parte não presencial, de 80% a 75% da carga horária dele não presencial, e uma parte presencial, obviamente, aqui e certamente na ANEL. Nós já conversamos aqui com a Josiane, que vocês conhecem bem, com o novo superintendente da área de RH, eu pessoalmente conversei com a doutora Elisa, com o doutor Limpe, poxa, mas a reação é sempre muito positiva, porque todos têm clara consciência do potencial que os conselhos de consumidores têm para o desenvolvimento do setor elétrico no segmento de distribuição, e essa é uma ideia que ajuda, que pode estimular muito nesse foco da capacitação. Nós também, a proposta inicial, isso é proposta, não está amarrado, nem nada, qual é? Ver se nós conseguimos vincular a primeira turma ainda neste P&D, dentro do P&D, como uma nova atividade, um novo produto desse P&D, iniciar a primeira turma no segundo semestre de 2019, normalmente esse curso tem duração de um ano, são 365 horas, e a primeira turma só teria a condição de a gente oferecer um aluno por conselho, então, teria uma turma de uns 54 alunos. Isso é uma ideia ainda pouco amadurecida, nós, obviamente, gostaríamos muito de receber contribuições de vocês, mas que nós já sabemos que a gente já tem uma linha mestra, capacitação, a importância que foi dada na pesquisa de opinião, aquelas três áreas que a gente já está trabalhando, e essa possibilidade de qualificar ainda mais os conselhos. se essa ideia vinga, a gente vai poder oferecer isso anualmente ou semestralmente, e outras universidades vão poder oferecer isso, porque a UFRJ está entrando como um projeto piloto, e, dada a dimensão do Brasil e a existência de muitas outras universidades, esse curso poderá ser oferecido algo análogo. Obviamente, o programa nós certamente vamos discutir com vocês, principalmente com a ANEL, no sentido de que ele tenha uma capacidade. mas, veja bem, não é só esse curso, na realidade, eu não sei se vocês repararam, que a Escola de Formação dos Conselhos Consumidores já tem uma sigla, que é Esforce, até bem sugestiva, Esforce, da gente se esforçar no sentido de melhorar a capacitação dos conselhos, mas nós não ficamos exclusivamente com o curso de especialização. Ao contrário, ele é uma das possibilidades de capacitação, talvez a mais qualificada, e as outras são todas essas atividades que nós temos aqui, que são eventuais cursos de extensão, surge tarifa binomial. Poxa, que coisa, como é que a gente pode dar um curso? De extensão, de menor, muito menor duração, colocar isso em um evento que vocês realizam, quando for fazer alguma coisa, algum evento aqui em Brasília, como nós vamos ter hoje aqui uma apresentação, uma aula sobre tarifa, amanhã sobre governança do setor elétrico, amanhã aulas sobre geração distribuída. Então, a gente pode pegar um tema desse e ampliar o tema do ponto de vista de curso. Pode criar ciclo de palestras, oferecer visitas técnicas, que é muito importante. Por exemplo, geração distribuída, certamente merece uma análise, algumas visitas sobre esse tema. Artigos, textos, discussão, livros, seminários, workshops, e o curso de especialização. Isto aqui, na realidade, é que vai permitir a consolidação da rede dos conselhos consumidores, através do portal e plataforma, com eventos e pesquisas de opinião. Aqui uma ideia da governança, disso que a gente está colocando aqui. Obviamente, nós vamos ter discussões com a ANEL, do ponto de vista da visão estratégica desse programa de qualificação da Escola de Formação dos Conselhos Consumidores. Ela necessariamente vai estar vinculada aqui com a agência reguladora, e, na nossa avaliação, é nessa perspectiva mais estratégica. O segundo ponto é com os presidentes dos conselhos, já que eles representam cada um desses conselhos. Definição de temas para serem oferecidos, calendário, reuniões mensais regionais na ANEL. A questão tática, que é das secretarias executivas... Não vou falar isso tudo, não, vou falar menos. Pode ficar tranquilo. A coisa tática, que é a importância dos secretários executivos, e as parcerias no setor de educação, de capacitação, que é essa ideia de que esse projeto está sendo feito pelo GESEL da UFRJ, mas o objetivo dele é criar uma rede de conselhos consumidores apoiada nas principais universidades do país. Estou aberto a perguntas. Isso, não? Ou você acha melhor o professor... Então, o professor Rubens vai dar prosseguimento a quê? A esta ideia aqui, a ideia do portal. E aí, após a fala dele, a gente fica aberto aqui a perguntas. É isso, Fernando? Está ótimo. Boa tarde a todos. Como é que eu faço? Como é que eu entro no outro? É... Como é que eu... Precisa fechar a dele e abrir a sua, que é a 2, não é? Pronto. Boa tarde a todos. Conforme o professor Nivaldi comentou, eu vou apresentar... Quer dizer, o portal já está bastante avançado no seu desenvolvimento, e eu vou mostrar, através de vários slides, ou seja, as diversas atividades e possibilidades que vocês vão ter... Oi? Meu nome é Rubens, Rubens Rosantal. Rubens Rosantal. Isso. Obrigado. Então, inicialmente, ou seja, a apresentação do portal tem essa capa, ou seja, o endereço do portal, quer dizer, é esse aqui, Consumidor, GESEL, IEL, FEJ, BR. Em breve, vocês vão estar recebendo um e-mail, recebendo um login e senha, para vocês poderem já ter acesso. Acredito, talvez, até semana que vem, a gente já possa, já, porque a gente já está fazendo alguns ajustes finais, até em termos dos materiais que a gente está incorporando nesse portal. Então, qual é o objetivo? Em cima do nosso projeto de capacitação. Só que capacitação, ela envolve algumas atividades, ou seja, informação, treinamento, comunicação, isso foi uma questão que, lá atrás, a gente comentou com vocês, a importância desse portal também ser um instrumento de integração entre os conselhos. Ou seja, como é que vocês podem se comunicar entre si. E divulgação de eventos, divulgações de informações dos próprios conselhos. Então, primeira coisa, ou seja, definindo aqui o que é o conselho, para que serve, ou seja, seria uma coisa mais de apresentação. Ou seja, a gente tem aqui essas diversas possibilidades, calendário, biblioteca, notícias, conselhos, informações e cursos e escolas. Então, a gente vai seguindo. Ou seja, tem um histórico, ou seja, de onde surgiu o conselho, os integrantes dos conselhos. E aí, se cada um quiser conhecer o que cada conselho faz, as suas atividades, vai estar aqui. A gente colocou todos os conselhos. Vocês têm a possibilidade de fazer por estar e fazer a busca. Então, a gente pegou aqui um exemplo. Coelba. Então, o que acontece? Você vai, clica naquele item Coelba, aparece o site da Coelba. Ou seja, a gente fez todo o levantamento de todos os sites, de todos os conselhos, para as pessoas poderem ter acesso ao que cada conselho faz, a atuação e as mudanças que esses conselhos estão fazendo. Uma outra etapa, calendário, são os eventos. Então, a gente já até colocou hoje o evento que está sendo realizado. Agora, também, os próprios conselhos também vão utilizar essa plataforma, esse portal, para colocar os eventos que existem entre os conselhos. Eventos regionais, eventos nacionais. Até para todos os conselhos poderem acompanhar o que está acontecendo, os eventos mais importantes. Então, olhando lá para trás, quando a gente vê a integração de informações, ou seja, todos os conselheiros terem acesso ao que está acontecendo nas suas atividades. Isso aqui, a gente pegou um exemplo de uma atividade que aconteceu. Ou seja, são exemplos só para, a partir dessa situação, ou seja, futuros eventos que possam vir, sempre está para que todos pudessem ter acesso ao que está efetivamente acontecendo. Parte de notícias, ou seja, também, e isso tudo a gente vai estar atualizando, ou seja, não só a participação dos conselhos vão ser fundamentais, mas também, claro, que a equipe do GESEL também vai estar acompanhando essas atualizações. Então, colocamos aqui também alguns exemplos de que eventos que ocorreram aqui na NEO, ocorreram na EDP São Paulo. notícias, biblioteca, informativo. Ou seja, então, se eu estou trabalhando com informação, que também é uma outra característica que a gente viu lá atrás. O que a gente viu lá atrás da importância do portal? Integração entre os conselhos, acesso a informações, treinamento, que a gente vai ver mais adiante. ou seja, então, esse portal também ser, ou seja, um canal de que os conselhos, e os conselheiros possam ter acesso a informações de várias formas. Ou através de notícias, ou seja, até o que o professor Nivaldi comentou, ou seja, as viagens internacionais. Então, ocorreram diversas reuniões técnicas em alguns países, exatamente para tentar entender a realidade desses países e o que nós poderíamos aproveitar dessas realidades para a nossa experiência. E uma das conclusões que a gente viu, que a realidade brasileira é uma realidade única. Realmente, a dinâmica dos conselhos consumidores aqui no Brasil, ela é única. Ou seja, o que acontece nos outros países, ou seja, completamente diferente. E, em breve, vocês vão ter acesso a esse resultado através de um relatório técnico, como foi comentado, ou seja, esse relatório técnico passa pelo crivo da EDP, pelo fato de ser um produto do projeto, a partir do momento que ele é autorizado, ou seja, todos vão ser poder acesso a um estudo bastante interessante. Então, aqui a gente fala, ou seja, isso aqui foi na Alemanha, são dois, esses aqui foram, são os dois brasileiros que foram, dois pesquisadores do nosso grupo, e esses aqui são representantes lá da Alemanha, uma instituição da Alemanha. Uma outra forma de acesso à informação, através de textos, discussões, artigos, teses. então a gente está organizando uma biblioteca virtual, com diversos textos, e isso também, a gente tem muita coisa, ou seja, o GESEL já tem todo um trabalho anterior, ou seja, de levantamento, de digitalização dessas obras, então a gente está organizando textos que nós acreditamos que sejam extremamente importantes. Então, vou dar um exemplo, no caso, todos eles, você abaixa, então você tem aqui a opção de filtrar por ano, por categoria, o que você quer? Você quer texto, você quer texto, você quer discussão, você quer tese, você quer livro, também tem livros. Exemplo, um texto de discussão que foi elaborado, ou seja, então aqui você vai ver os autores, ou seja, as informações básicas dessa obra, e aqui tem esse texto, que uma das autoras é a Azul Jeanne, aqui da ANEL. Uma outra forma de acesso à informação são os informativos que todos vocês recebem semanalmente. Então, todas as edições estão aqui, ou seja, quem não recebeu, quem não pôde ler, quer ter acesso, quero ler aquele informativo de duas, três semanas atrás, aí pode vir aqui. Então, no caso, isso aqui é um exemplo, de um informativo e tem regulação, informações que aparecem sobre esse tema de regulação. Então, outra atividade do portal, então nós já vimos a integração entre os conselhos, nós já vimos acesso à informação e agora nós estamos identificando o portal também como um instrumento de treinamento. E como foi inicialmente dito aqui o professor Anilval, nós temos materiais que foram elaborados, ou seja, nós tivemos uma metodologia de, no primeiro momento, elaborar o material bruto, levamos esses materiais para a EDP São Paulo e Espírito Santo, recebemos recebemos sugestões, fizemos ajustes, em cima desse material bruto, nós contratamos empresas especializadas em transformar essa linguagem mais pesada numa linguagem mais acessível. Então, esse que é o ganho, exatamente para que todos vocês possam, quer dizer, ter acesso. acesso. É, não, eu vou falar de cada uma delas. Aqui, inicialmente, ou seja, foram três cursos, como o professor Anilval comentou anteriormente, visão geral, tarifas e fornecimento. Tanto a visão geral, que é o primeiro que já está aqui, opa, perdão. Não, 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 é, eu fui, né, o visão geral é o primeiro curso que já está, né, todo pronto, e que já está na, né, nesse portal. O curso de tarifa já está quase sendo finalizado, nessa formatação, né, e o curso de fornecimento, né, a gente, na semana que vem, vai estar em São Paulo, apresentando para a DEP São Paulo, depois a gente vai apresentar, né, DEP Expedição, né, fechando essas apresentações, a gente vai, né, fazer esse processo de transformação, sendo que o curso de fornecimento vai ser muitos vídeos, né, em função do tipo de informação, é um material bem mais pesado, muito técnico. Então, a gente acha que vai ser muito mais interessante, né, fazer gravações, vídeos, imagens, tá? Então, esse aqui é o primeiro curso de visão geral, né, que é, né, dividir em sete modos, introdução, conceitos básicos, agentes do setor, aspectos técnicos, regulação, planejamento, expansão e algumas conclusões, tá? Além desse curso, ou seja, depois até eu vou, né, voltar a ele, né, o que a gente tem aqui? Aspectos gerais, né, foram vídeos que o professor Nivaldi gravou abordando a dinâmica geral. São cinco vídeos, né, então, seria mais um material complementar. E, além desses vídeos, do senhor Nivaldi, a gente vai incluir diversos outros vídeos, tá? A gente está fazendo diversos depoimentos com pessoas de referência do setor elétrico, né, ou seja, nós estamos aproveitando outros materiais que o nosso grupo também está desenvolvendo, né, ou seja, então, a tendência é a gente, né, ou seja, incorporar, né, diversos materiais de vídeos, além, né, do material instrucional, né, que a gente vai apresentar. Então, aqui, é um exemplo do que vocês vão receber, tá? Vocês vão estar recebendo um login, uma senha, né, para acessar esse portal. Então, esse é o primeiro curso, visão geral, né, como foi apresentar, ou seja, você tem aqui, né, seja, diversas aulas sobre aqueles sete temas, peguei um exemplo, né, da aula três, aspectos técnicos, tá? então, né, ou seja, isso são exemplos de, do material que já está, né, no portal, ou seja, estão numa linguagem, né, ou seja, bastante acessível, ou seja, né, a questão, ou seja, vou, vocês vão ter atividades, sempre no final, de cada modo, vocês vão ter exercícios, de fixação, né, que eu acho que vai ser muito importante, tá? Exatamente para vocês poderem, né, não vai ter nota, né, mas é importante até uma forma de vocês, né, consolidarem o aprendizado que vocês estão desenvolvendo, tá? aqui mostra, né, ou seja, o que que nós, né, já fizemos, e aonde nós estamos, tá? Ou seja, as próximas etapas, né, são os testes da EDP São Paulo e Espírito Santo, né, pelo tema, né, fornecimento de energia, tá? e através, né, desses ajustes que nós estamos fazendo, né, os aperfeiçoamentos necessários, tá? que vão ser consolidados, né, então, finalizar o modo redes sociais, tornar disponível esse portal, realizar o teste com as distribuidoras, né, vocês percebem que sempre a gente tem que passar pela EDP, Espírito Santo e São Paulo, em função de ser um projeto de PED, onde é a EDP, ela está, né, financiando, e aperfeiçoar e corrigir, né, isso aí é, né, então, né, ou seja, esse vai ser o endereço, tá? Ou seja, então, eu já, eu já tenho aqui essa lista de todos, né, vocês que estão presentes, estão em breve, vocês vão estar recebendo, né, esse login e senha, e, né, gostaríamos muito que vocês, né, entrassem e mandassem, né, observações, né, eu acho que esse processo, a gente está, né, aberto, né, a esse tipo de questionamento. É isso. Então, eu acho que agora a gente pode abrir para qualquer tipo de pergunta, aqui, caso vocês queiram tirar dúvidas. agora a gente vai começar a fase de perguntas e respostas. Inicialmente, professores, a gente pensou em abrir para quatro perguntas, e vocês respondem a essas quatro perguntas e aí, a depender de como for, né, como decorrer, a gente pode ou continuar ou receber outras perguntas por escrito e a gente responder depois pelo avançado da hora. Eu imagino que as perguntas que todo mundo tem na cabeça são praticamente as mesmas, então, não vejo prejuízo em termos quatro perguntas, tá? Então, podemos começar agora, quem quer fazer a primeira pergunta, Vidinich, Gilmar? Vidinich primeiro e depois o professor Gilmar, tá bom? Mais alguém? Júlio, lá em cima. Fechamos? Obrigada, gente. Boa tarde. Eu sou o Ricardo Vidinich, do Conselho de Consumidores da Copel, do Paraná. E o que nós notamos aí é um bom trabalho, parabéns pelo trabalho, e a pergunta é, esse portal vai ser administrado por quem e qual é a periodicidade que essas informações serão acrescidas? Porque a manutenção dele, que é o essencial da história. Fazê-lo é muito importante, é muito difícil, mas a manutenção é mais difícil ainda. Colocar notícias, informações, tal. Então, essa que é a pergunta. E daí, essa pergunta deriva, quando você põe notícias, as notícias têm que ser completas. Quer dizer, não pode deixar de noticiar algo que vocês acham que não seja notícia. sobre a qualidade da notícia, a metodologia que ficou estabelecida é a mesma metodologia que a gente adota no informativo eletrônico do setor elétrico, que é pegar a matéria grande e resumi-la. E esse é um informativo que hoje saiu o número 4.748. Então, já está consolidado, a gente já tem uma metodologia, já tem equipe que faz isso, que resume, etc. E, como a gente indica sempre a fonte de onde aquilo foi resumido, essa é a maneira, a metodologia que a gente adota lá no GESEL. Sobre a questão da atualização do portal, obviamente que nós vamos propor para a EDP um desdobramento desse projeto, a começar pela própria proposta de incluir neste PID um aditivo para que a gente possa fazer o curso de especialização. Como o professor Rubens bem colocou, como o GESEL tem uma quantidade de projetos e uma capacidade analítica lá dos seus 22 anos de existência, o que a gente fizer de outros projetos, a gente coloca dentro dele, do ponto de vista de capacitação, como é o caso de geração distribuída. Amanhã vocês vão ter uma aula aqui com uma pesquisadora que está fazendo doutorado, que é especialista em geração distribuída e que está em um outro projeto lá com a Energiza. Não, vem para cá e, então, a gente consegue essa transversalidade dentro do GESEL, o que vai garantir uma oferta de cursos de pequena duração, de vídeos, etc., é bastante intensa e com bastante diversidade e, acima de tudo, com bastante qualidade. Por exemplo, a gente hoje tem um PID, inclusive com a EDP, que é uma nossa grande parceira aqui, sobre Bolsa de Energia. Vocês devem estar sabendo que algumas comercializadoras quebraram, que a inadimplência da CCE que foi anunciada hoje é 87% de agentes que não estão pagando, ou seja, há uma necessidade de criar no Brasil uma Bolsa de Energia. E o GESEL está fazendo um projeto de PID sobre isso e é um projeto todo, tudo que a gente fez, escreveu, está sempre online, com vídeo, com texto, etc., bolsadeenergia.com.br. Quem quiser se especializar, está ali, obviamente a gente vai puxar para cá. Então, essa parte de conteúdo estaria garantida a atualização. A parte de matérias, nós produzimos o IFES para trazer aqui para vocês aquilo que a gente entende que tem a ver com o foco analítico e de responsabilidade dos conselhos consumidores, a gente vai trazer. Textos de discussão, artigos, vocês devem ter ciência, mas o GESEL toda semana publica um artigo ou no Canal Energia ou no Broadcast. Ontem foi publicado sobre o veículo elétrico, segunda-feira sobre matriz de renovável na América Latina, quer dizer, a gente tem uma quantidade muito grande e isso não é custo, é só botar um link e trazer para cá. Onde uma parte que o professor Rubens bem colocou, que é muito importante, é que vocês vão ter login e senha para poder também atualizar o site, por exemplo, na coisa de calendário. A gente acredita que, gradativamente, em algum momento, a gente possa dar mais abertura para que vocês possam, inclusive, incluir informações e matérias que saíram lá na cidade, lá da região, de onde a concessão e tal, eu acho que a gente pode caminhar nessa direção, certamente numa segunda etapa, porque, como a gente está num projeto, num piloto, num protótipo, a gente, com protótipo, a gente sempre tem que tomar um, e, aos pouquinhos, nós fomos visitar o projeto submarino nuclear, o submarino convencional lá, eu acho que Riachuelo, foi lançado, aí nós fomos lá, foi lançado, quebraram a champanhe, etc., foi para o mar e tal, aí, quando nós chegamos lá, ele estava em terra, porque, não, nós estamos testando o que a gente fez lá, ou seja, nós também temos um pouco essa preocupação para não afundar o nosso submarino aqui. Gilmar Ogau, eu sou do Conselho de Consumidor da Enel Distribuidora de São Paulo, da classe rural, e a minha pergunta vai mais ou menos na esteira do que o nosso primeiro conselheiro perguntou. Alguém vai ter que fazer a manutenção disso. A priori, vocês responderam, que dentro do projeto já existe o pessoal cuidando disso. Quando acabar o dinheiro do projeto, quando o sistema estiver pronto, quem vai dar continuidade para isso? Isso aí já foi feito uma pergunta anteriormente a respeito disso, mas não ficou claro como seria o after day. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria que fosse esclarecida, porque, senão, o projeto vai nascer, vai... nascer bonitinho e tal, mas, depois, não tem ninguém que continue, porque não tem grana para tocar coisa aí, porque precisa de gente para poder fazer, montar toda essa estrutura e essas informações chegarem no site. Outra dúvida que ficou na minha cabeça é com relação aos cursos de especialização. Lá está a especialização, nível pós-graduação. Significa que o indivíduo vai ter que ter uma graduação? Vai ter que ser um engenheiro? É, sem dúvida. Um advogado? Para fazer isso. Ele tem que ter uma formação acadêmica? Não, não, não. Que tipo de pré-requisito vai ser exigido desse conselheiro? Posso responder? Pode. Curso de especialização, pela legislação do MEC, exige nível superior. Só isso. Curso de especialização. Os nossos cursos aqui, de extensão, esses cursos aqui, não. O que vocês estão percebendo é que a gente vai poder pegar esses módulos aqui, juntar, juntar e falar, esse aqui vira uma disciplina do curso de especialização. Obviamente que o curso de especialização não é para os 540 conselheiros, ainda não. Talvez a gente chegue lá. Mas, obviamente, que é o top do nosso menu de capacitação. É o top. É o top. E é por isso que a gente vai começar com uma vaga para cada conselho, porque a gente entende que tem pessoas aqui que, inclusive, vão dar aula nesse curso. Não tem a menor dúvida. Que vão dar aula pelo conhecimento acumulado, experiência, competência, etc. A gente entende que a tendência desse curso é para pessoas mais jovens ou que não têm conhecimento, que não têm entendimento sobre aquilo, para poder ter um curso ali de alto nível, que é tudo que a UFRJ faz. Próxima pergunta? O after day não tem solução. Sou eu. Porque talvez até a Enion nos ajude lá, o Eletropaulo lá, o doutor Mário Santos, nos ajude a fazer o P&D 2 desse para dar continuidade. Mas, obviamente, que o custo desse segundo P&D vai ser muito menor, porque o protótipo já está feito. Sou eu aqui? Moça, sou eu? Boa tarde a todos que já estão comigo desde de manhã, mas aos professores. Eu estou impressionado, como um senador que conversou com alguém daqui da ANEL, a diretora, botou uma pedrinha no calcanhar da ANEL para chegar a esse ponto, de um passo largo para dar treinamento. Quer dizer, nós conversamos de manhã sobre jetões, sobre ganho de participar de um conselho. Todos aqui são pessoas que têm sua ocupação, ou aposentados, mas se dispõem a participar do conselho, se interessam em conhecer o meu conselho, que realmente, como você falou, tem pessoas aqui que vão dar aula. Eu estou vendo que vai voltar, vamos voltar o custo, porque, se profissionalizar e estudar, tem que ter salário. E vai ter concessionária do Norte que vai dizer, pô, vou comprar o passo de fulano de tal concessionária, porque conhece tudo por causa de tal curso. E vai puxar de um para o outro. Vai virar um comércio, viu, pessoal? E isso vai virar comércio. A ANEL deu um... O senador botou uma pedrinha no calcanhar da ANEL, e a ANEL deu um passo largo para um treinamento desse. Eu estou começando a me preocupar, porque todos nós aqui dispomos do nosso tempo, nossa experiência, nosso conhecimento, e a maioria aqui, eu acho, já passou da idade de ficar atrás de dinheiro. Eu acho que é muito mais da que nós já temos nossa independência financeira, temos nosso posicionamento a nível de... O sedar rural tem sua condição financeira por propriedade rural, industrial, todos têm, então, isso aqui é uma contribuição de apoio para a gente resolver o problema entre consumidor e a concessionária. Eu trabalhei na área de informática, me informei nisso, mas minha paixão é rural. Larguei tudo para ir para a fazenda de minha família. E eu vi em algumas empresas que eu passei, a última foi o Bradesco, e a empresa me tirou da área de informática e me jogou para trabalhar com o diretor lá na Bahia. E o conhecimento que nós tínhamos, a princípio, era todo... Eles botavam os cursos virtuais, assuntos que a gente abria em uma planilha, a gente conhecia, conceito. E a coisa aí está muito mais profunda. Nós temos situações aqui, de manhã, o nosso conselho da Coelba, por exemplo, contratou um consultor técnico, uma empresa de engenharia elétrica e tal. Essas resoluções todas que chegam, eu, do rural, não adianta eu tomar esse treinamento, porque eu não vou ficar lendo aquilo que eu tenho em atividade. Então, se os conselhos contratarem um consultor desse, ele vai destrinchar, como o de lá destrincha tudo, nos dá preto no branco, a gente dá a nossa opinião e manda o relatório para o Anel da forma necessária e dentro daquilo que o Anel quer como troco de um conselho. Então, eu começo a me assustar, porque, se profissionalizar, esse jovem que você citou, e os jovens podem tomar o treinamento, ele vai querer se tornar profissional nisso aí e vai ser... Eu me formei como conselheiro de consumidor da concessionária. Aí eu pergunto, quem vai bancar isso tudo? A Anel não banca. A concessionária que joga o dinheirinho lá, a Coelba, o nosso conselho, tem uma conta do conselho, todo mês ela joga X valor, a gente gasta, aplica uma parte, o que tiver de demonstrar de gastos, a gente demonstra e anda tudo navegando numa maravilha. O diretor lá, o presidente vai dizer, eu não vou gastar dinheiro com isso, não. Para quê? Eu vou gastar dinheiro. Não gaste esse dinheiro, não vou botar dinheiro em um custo desse, porque não tem sentido o contrato... Vocês já contrataram um consultor técnico que destrincha toda qualquer resolução da Anel? E agora nós estamos contratando um setor, um advogado que tem um currículo de, não sei como dizer, mas situações jurídicas da parte elétrica. Então, ele vai passar da nossa consultoria. O presidente da Coelba está querendo só ver se o cara tem experiência para não contratar nenhum Zé Mané dizendo que é advogado da área elétrica. Conselheiro, por favor, faça a sua pergunta. Então, a pergunta é essa. Vai tornar, talvez seja muito mais para a Anel, vai tornar o conselheiro um profissional? Então, quem tomar um treinamento desse vai querer um salário, aí o jeton vai ter que entrar. Está ótimo. Entendeu? Desculpa, eu não estou ofendendo ninguém, eu estou explanando uma situação que a gente está andando um passo largo que eu acho que está sem sentido e direção direito. Está ótimo. Muito obrigado. 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 Dada a complexidade, a diversidade de coisas que foram colocadas e que até foge o nosso escopo aqui, eu prefiro até na hora do intervalo conversar com vocês sobre alguns pontos. meu nome é José Luiz, muito embora as palavras do representante do setor agrícola ali não foi bem entendida, mas eu acho que ele não está totalmente errado, porque é o seguinte, eu entendo, eu entendo... Eu só vou insistir no seguinte, o que foi colocado aqui é perguntas. Não, eu vou... Porque senão a gente fica sem perna e cabeça, porque vocês tiveram uma discussão de manhã que nós não participamos. Eu vou fazer em forma de pergunta. quando eu fui chamado para o conselho, certo? Para representar uma classe de consumidores, na minha cabeça, foi que eu ia ser um ouvidor da minha classe. Quais são os problemas da minha classe? Então, eu vou muito mais como liderança de classe para poder saber o que é que me aflinge e aflinge a minha classe e passar isso, ser um advogado da minha classe e clamar por benfeitorias na rede e melhoria na rede e tudo, e ser o elo com o anel, porque o anel não vai ter nunca essa percepção do mastigadinho do pequenininho que está lá na ponta. Então, eu sou esse elo. Eu vou dizer para o anel, está bom ou não está? Mas eu nunca vou ter tempo de ser isso que o senhor está querendo, porque eu sou empresário, eu cultivo cana-de-açúcar, fruta, isso, e estou totalmente voltado para isso. Eu não tenho tempo para poder aprender sobre energia elétrica. Eu concordo com o amigo lá que a gente tem que ter consultoria. Tem que ter consultoria, não tem verba para consultoria. Eu tenho uma empresa, uma grande empresa. Eu não preciso ser advogado, engenheiro mecânico. Não, eu tenho pessoas responsáveis que geram e fazem a gerência desses setores. Agora, eu tenho que ser um bom administrador. Então, eu tenho que ter a percepção da deficiência da minha distribuidora e tenho que ser rígido e tenho que ser insistente para que esses problemas sejam resolvidos. se eu for isso e tiver personalidade para conversar com a diretoria e exigir os direitos do consumidor meus amigos, então, para mim, está bom. Estou de consciência limpa. Então, aqui, eu acho que vocês deviam dar um curso de liderança. O curso de liderança está incluído no curso de especialização. Pessoal, a gente tinha combinado quatro perguntas e aí a gente... O problema é esse, se a gente não for objetivo... Eu disse para vocês no seminário de tarifa binômia... Certo, olha só. Eu já tinha dito isso para vocês no seminário de tarifa binômia. A gente tem um tempo cronometrado e hoje, na parte da tarde, ele está assim. Então, a gente combinou de ter quatro perguntas e a gente continuaria se houvesse tempo. O próximo painel é um painel do professor Sidney. Só um minuto, doutor Herman. Só um minuto. O próximo painel é um painel que vai ser feito pelo professor Sidney. Nós já lemos o currículo dele aqui na parte da manhã, então, dispensa a apresentações, todo mundo sabe a oportunidade que estamos tendo de escutá-lo aqui agora. A gente precisa parar para um coffee break, é uma questão contratual. No máximo, até as 16h15, a gente tem que subir para o coffee break. E, a partir desse momento, o professor Sidney tem apenas uma hora para fazer a apresentação dele e ainda responder as perguntas de vocês. A apresentação do professor Sidney é sobre a conta de energia elétrica, um caso de entendimento e de comunicação. Então, assim, eu, se eu pudesse escolher, eu escolheria o que a gente combinou previamente, que é, abrimos para quatro perguntas, quem ainda não teve sua pergunta contemplada, a gente responde por escrito para todo mundo, para a gente privilegiar a apresentação do professor Sidney. Se vocês acham que é melhor continuar nas perguntas, aí a gente perde a apresentação do professor Sidney. De jeito nenhum. Eu proponho que as perguntas mais pontuais, assim, a gente possa fazer no coffee break e, depois do professor Sidney, eu iria fazer uma apresentação, eu posso reduzir a minha apresentação e abrir espaço para discutir agora. O que eu pude observar que são perguntas que nós não temos como responder. Nós temos um contrato de um projeto de P&D que tem uma legislação que estabelece o que o P&D faz, etc., e a gente está fazendo isso. Agora, foram colocadas as questões que nós não temos como responder. Eu pediria que as perguntas fossem focadas nisso que a gente apresentou. Da palestra aqui do professor Sidney, que eu vou tomar a liberdade de ir sentar ali para poder usufruir do conhecimento dele. Bom, então, vamos ficar assim, tá? o senhor Helman, você pode apresentar a sua pergunta e a gente responde. Eu acho que essa é uma pergunta que é adequada e a gente pode respondê-la assim que a apresentação do professor Sidney concluir, tá certo? Bom, então, agora, sem mais delongas, vou passar a fala aqui para o professor. Muito bem. Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores, todos os que estão aqui presentes, aqueles que nos assistem à distância. Nós estamos aqui numa sessão daquelas, é como o Jornal Nacional. Você está aqui, tem uma plateia local, mas sabe, Deus, quantas pessoas estão atrás daquelas câmeras e que são todos muito bem-vindos. senhor Herman, eu queria começar a minha apresentação respondendo a sua pergunta. O senhor gostou? Gostou? Eu vou responder a sua pergunta. Olha, qual é, e aqui, companheiro da Coelba, lá, para você também, olha, qual é o espírito dessa atividade toda que nós estamos fazendo aqui? Por que é que nós fomos chamados para vir para o lado de cá? é para atender uma clientela específica, conselheiros dos conselhos de consumidores. Só que, no primeiro momento, nós já começamos enfrentando uma tremenda heterogeneidade. E não que seja culpa dos conselheiros, faz parte do processo. Alguns são industriais, com conhecimento do assunto elétrico no detalhe, outros não, outros vêm porque são líderes de um determinado grupo, de empresas, etc., e que vêm ali. Então, o que a NEL sentiu? Como nós podemos, e para isso, foram convidar pessoas já de um certo tempo de vida com o magistério, porque na pós-graduação também acontece muito disso. Vêm alunos de várias escolas e, de repente, a gente vai começar a falar de um assunto, percebe que tem que ajudar todo mundo a ter um mesmo nível de entendimento, aí a gente consegue ir para frente. Então, o senhor Ramon, tudo que está sendo proposto aqui, o professor Nivaldi hoje colocou algo falando em cursos de especialização em pós-graduação. Sabe por quê? É uma preocupação que a NEL tem e nós também, é com aqueles que vão nos suceder. Não é só para a gente. Pelo amor de Deus, não se obriguem a imaginar que todo mundo vai ter que fazer um curso de pós-graduação com a maturidade que nós temos aqui. Não dá mais. Mas aí é o seguinte, quem vai nos suceder como é que nós podemos começar a preparar as pessoas que virão? E mais do que isso, quanto é que pessoas das distribuidoras, ao fazerem um curso desse tipo, não sendo conselheiros, lógico que não, eles são funcionários da distribuidora, mas poderão melhor entender, se comunicar e facilitar a vida do conselheiro. Então, senhor Ramon, olha, essa é uma parte da resposta. A segunda parte, eu vou tentar mostrar com essa minha apresentação. Cada vez que eu venho na ANEL para fazer uma apresentação, eu falo de coisas que são muito simples, daquelas que a gente fala, o primeiro slide que eu colocar, vocês vão falar, lá vem o professor, agora falando isso, eu estou tão cansado de saber. Mas é ali que a gente começa. É como um zíper. A hora que o primeiro dente encaixa, aí a gente pega e vai, e consegue fazer todo mundo se ajustar, se entrelaçar, que é o seguinte objetivo. Esse material, inclusive essa apresentação, são uns 40 slides, mais ou menos. É mais rápido, mas até uns bonitos, é, tem figurinha. Então, qual é o objetivo disso? Isso deve ser uma ferramenta para vocês utilizarem, porque tem uma dificuldade que enfrenta o conselheiro que nem sempre aparece aqui, que é como é que nós podemos ajudar o conselheiro a contar para a turma lá atrás, para aqueles que ele representa. Porque chega lá, não é o assunto que nós vamos pegar, nós vamos falar sobre tarifa de uma maneira geral, mas chega lá e alguém fala, escuta, como é que é esse negócio aí de tarifa binômia, por exemplo, que está na moda? O que o conselheiro vai falar? Não, é, é, mas eu vi, eu não preciso dar material na mão para ele poder se explicar, para poder, então, o objetivo, se eu remerque, é todo mundo junto. Primeiro, dar um material que sirva como uma ferramenta, em segundo lugar, eu acho que um dos maiores benefícios desses encontros aqui, gente, aqui, gente, aqui, aqui, um dos maiores benefícios, olha só, olha só, por favor, só um instantinho, um dos maiores benefícios é por vocês juntos para falarem sobre coisas do dia a dia de vocês. Lá no interior, quem é da área rural, eu venho um pouco dessa área, lá quando está na fazenda, a turma arruma a festa para batizado do filho de não sei quem, na verdade, isso é um pretexto, o importante é pôr a turma junto para conversar, põe até gente para dançar junto, ali nasce namoro, cria novas famílias, faz negócio, tudo, mas precisa estar junto, e com o tamanho do país vocês estão junto aqui. Então, feito este preâmbulo, vamos falar sobre tarifa, vamos lá. Deixa eu ver aqui agora, para cá anda, é, aqui anda. em uma hora eu tenho que cumprir uma introdução, uma relação de vocês com a distribuidora, falar sobre a conta de luz, os valores, componentes da conta de luz, e aqui conta de luz, fatura de energia, nós vamos usar essa terminologia bem ampla, a destinação do pagamento de uma conta de luz, a comunicação via conta de luz, e o papel do conselho de consumidores no meio dessa história. Olha, nesses cursos que o professor Nivaldi mencionou, na hora que estava sendo estruturado, eu propus que fosse colocado um de comunicação, porque a gente está percebendo o quanto é importante, até a maneira de nos comunicarmos, para facilitar, para tornar exitosa a ação do conselheiro. Muito bem. Muito bem. Eu apertei uma coisa aqui que eu acho que a apresentação foi lá para trás da tela. Quer ver, Fernanda? Agora aparece. Quer ver? Essa tela... Não, essa é a anterior. Não, foi muito para frente aí. Aí. Essa tela aqui é inédita. Vocês nunca viram. Está certo? O mundo da energia lá na geração, transmissão, distribuição, consumidor, fala, eu estou cansado de saber. Não, espera aí. Isso foi assim. Isso foi porque tudo que está desenhado é para trabalhar daquela forma. Geração, transmissão, distribuição, consumidor. Com a geração distribuída, mudou tudo. O gerador está dentro da casa do consumidor, o gerador está em todo lugar, e aí estamos nós tapando o buraco, reformando resolução, levando o verdadeiro corredor polonês. Por quê? A tecnologia apresentou um negócio que nós não estávamos preparados. A regulação não se preparou para receber a tecnologia. A tecnologia veio e nós estamos tocando a regulação para poder tapar o sol com a peneira. Esse negócio de geração distribuída, o que está fazendo hoje? As distribuidoras estão fazendo papel de bateria. Sobrou energia do painel solar da gente, a gente joga na distribuidora. Guarda aí para mim. A hora que eu precisar, devolve aqui a energia. Pronto. Então, percebe? Isso trocado em palavras simples, mas, no fundo, nós temos que passar isso para a resolução e etc., é preciso da participação das pessoas. Muito bom. A relação do consumidor com a indústria de energia elétrica. Está lá a geração tal e está lá a distribuição. O consumidor é o cliente principal. Sim. O consumidor é atendido diretamente pela distribuidora. Sim. O consumidor é quem recebe e usa energia. Sim. Olha lá, energia. O consumidor é quem paga a fatura de energia elétrica. Sim. Olha lá, pagou lá. Parece que é simples, não é? Espera aí. Mas tem alguns detalhes. E são os detalhes que nós vamos conversar agora. Olha lá. O pedido de ligação. Está lá o consumidor, ele vai e pede uma ligação. Pediu. A distribuidora ligou. Ótimo. O que aconteceu quando você pede uma ligação? A única coisa é, chegaram os fios que ligaram lá no consumidor e botaram um medidor. Só. Agora acendo a luz. Negativo. Você pediu uma ligação. Você não pediu energia. A ligação está feita. Está aí. A infraestrutura para a energia passar, precisa ser remunerada. A rua é uma infraestrutura para carro, gente, passar. E a gente paga IPTU para a rua existir. A gente normalmente não faz essa diferença entre o meio onde a energia elétrica anda e a própria energia elétrica que anda no meio onde ela anda. Muito bom. O pedido de fornecimento de energia. O consumidor pede energia. A distribuidora manda energia. Cuidado. A distribuidora manda hoje, porque ela, nós ainda somos cativos da distribuidora. Não dá para fugir da distribuidora. Fala, não, mas eu estou amarrado na distribuidora através de um fio. Não, do fio. O fio é o meio. Mas a energia podia estar vindo de outra empresa. E logo mais virá. Com a portabilidade do fornecimento de energia, que nem tem no celular, você vai contratar a energia de uma empresa, e que vai fornecer através do fio da distribuidora onde você está amarrado. Mas aí vai ter que chegar a duas faturas. Hoje é uma coisa só. E o nosso consumidor talvez não tenha percebido ainda isso. E vai caber a gente, devagar, explicar essas coisas para ele. Para atender esse pedido de energia, é preciso ter estoque. Percebeu? Você vai lá e faz um pedido de ligação. Vem lá o fio, vem o medidor, ligou, tem energia. Tem energia por quê? Porque tem um estoque de energia lá atrás, pronto para te atender na hora que liga. Mas, espera aí, isso não cai do céu, isso precisa ser remunerado. O recebimento de energia elétrica. Olha lá, chegou a energia. Olha lá, o consumidor recebe energia. Outra vez aqui. Hoje ele recebe da distribuidora que é dona do fio. Logo mais isso vai mudar e nós vamos participar dessa mudança. Essa energia elétrica, a energia custa, lógico, e precisa ser paga. A cobrança pelo uso da infraestrutura. Olha, a distribuidora manda a fatura, a conta de luz. O consumidor recebe uma fatura da infraestrutura. Dentro da conta de luz, em algumas distribuidoras tem uma tal de TUSD. Outras põem lá distribuição, transmissão. Isso pode ser separado, uma fatura diferente é a fatura para pagar o uso dos meios onde a energia caminha. É uma fatura. O uso da infraestrutura precisa ser remunerado. A cobrança pelo consumo de energia é outra cobrança que hoje vem dentro da mesma conta de luz. Olha lá, chega a fatura, o consumidor recebe uma cobrança pela energia que consumiu. Essa cobrança é feita por conta da leitura, que hoje vai o moço lá ler. Já, já que chegam os medidores inteligentes, o moço não vai mais lá. Aquele negócio de deixar cachorro bravo para assustar o sujeito que vai ler o relógio de luz não vai mais funcionar. É a conta do produto que foi consumido. A energia precisa ser remunerada. As duas faturas são cobradas num único documento, hoje ainda. Olha lá. Recebe uma fatura que tem a cobrança do meio e a cobrança da energia, o que é fornecido, tanto o serviço de deixar os fios à disposição, quanto a energia precisa ser cobrada. A fatura... Isso aqui é importantíssimo. Peço atenção especial a vocês. A fatura da distribuidora é um forte instrumento de cobrança. Vocês perceberam que ficar sem luz, você mexe na vida das pessoas. Então, o pessoal falou, puta, isso daí é um carreto para a gente cobrar uma opção de coisa. É, que é difícil de cobrar, que a turma não paga, então, vamos botar tudo dentro da conta de luz, porque se não pagar, corta a luz. A conta de luz é um fortíssimo instrumento de cobrança. O pessoal dá mais importante a conta de luz do que a título de banco. Chega no banco, não pago. Ah, vai lá para o Serasa, vai lá para onde quiser, eu não vou pagar. Aqui, não. Não pagou, não pagou, corta. E você fica no estudo. Então, se não pagar, corta a energia. Isso faz com que a conta de luz seja usada para cobrar muitos outros itens, inclusive imposto, inclusive tributos. O não pagamento provoca a suspensão do fornecimento. Ela é muito forte, esse instrumento. É preciso, agora entra aqui, no mundo nosso, é preciso esclarecer para o consumidor nosso o que é que está sendo cobrado, através de uma conta de luz. Não estamos falando aqui em outras tarifas, azul, verde, vermelho, aquelas outras. Nós vamos falar, talvez, em alguma outra ocasião. Hoje nós estamos falando, aquela mais comum, a convencional, aquela do residencial. Está lá, o consumidor vê e na conta está escrito. Algumas distribuidoras escrevem TUSD, que é tarifa de uso de sistema de distribuição, tarifa de energia, bandeira tarifária, PIS-PASEP, COFINS, COSIP, OUSIP, ICMS. PIS, vamos ser claros, pega uma pessoa humilde, que está lá em uma periferia, ou em uma cidade do interior, dá uma conta de luz dessas que nós recebemos, fala para ele, moço, o que é isso daqui? Você não sabe o que é aquilo. Ele olha, qual é a data que vence? E quanto é que eu tenho que pagar? Só. Só. Então, olha só uma coisa. O consumidor não tem percepção do que significa isso. Isso gera uma insegurança para o consumidor. Eu não sei direito do que estou sendo cobrado, logo, é caro. Não dá para ter percepção do valor. Eu estou comprando energia elétrica? Não, está escrita uma opção de coisa aqui que eu não sei o que é. Eu não vou perguntar, eu não tenho tempo, então paga. E fica naquela desconfiança. Qualquer coisa que mude, qualquer coisa que altere o valor, olha, estão tomando demais da gente. E não tem a percepção do que tem lá atrás. Vamos dar uma olhada. TUSD. Olha o que tem atrás da tarifa de uso do sistema de distribuição. Tem transporte de energia, o fio de alta tensão da transmissora, o fio B de baixa tensão da distribuidora. Perdas. Perdas técnicas. A energia, quando passa pelos fios, esquenta. O calor dos fios é a energia que está sendo dissipada. Não tem como evitar. Perdas não técnicas. O gato, o erro de medição. Está lá. Olha lá, tem perdas da rede básica. Receitas irrecuperáveis. Gente que não pagou e nem vai pagar mais. O sujeito estava devendo lá, não sei quantas parcelas, morreu. E não tem herdeiro. É. O que se faz? É uma perda irrecuperável. Encargos. Aí vem. Encargos. TFSEE. Isso aqui é a taxa que remunera a fiscalização. Dentro da conta de luz, um pedacinho daquele dinheiro vem para manter o anel. ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, grandes computadores. Quem paga aquilo? Um pedacinho daquilo que está dentro da nossa conta de luz paga aquilo. P&D. Todo programa de pesquisa e desenvolvimento. Quem que paga? Um pedacinho da conta de luz paga. CDE, Contribuição para o Desenvolvimento Econômico, e outras tantas siglas, não é? Já se for retirado, mas que mais para pegar o histórico? Proinfa. Proinfa. Olha, queremos agora pôr a energia eólica, então vamos dar uns benefícios para ela, para ela poder ter escala e a gente poder começar a transformar vento em energia. Quem paga é um pedacinho do que está dentro da conta de luz. Ora, isso é o que o consumidor fala, putz, tudo isso, só dentro daquele tal de Tuzde, fala, espera um pouco, dentro daquela tarifa de energia, na verdade tem isso daqui, olha. Tem energia mesmo. Fala, o Faester, entendi. Olha lá, energia. Mas tem transporte. Toda conta de transportar energia de Itaipu para cá, por uma questão histórica, etc., está aí dentro. Perda. Tem perdas de rede básica sobre cativo. Encargos. CF, URH. Isso aqui é uma sigla para, em alguns casos, os recursos hídricos. Represas. Estão dentro de municípios e tem município que cobra. Pô, se está com a represa aqui, eu quero um royalty. Então tem umas despesas desse tipo que estão lá. Encargos sobre serviços da área de transmissão. P&D, CDS, se for o caso, uma porção de encargos, está dentro daquilo que a gente acha que é energia. Que é uma parte daquilo que está dentro da conta. Muito bom. Mas não é só a energia que eu pago? Não, não. Bandeira tarifária. Não, está aí. Sei que todo mundo já sabe. O que é bandeira tarifária? Não, é um negócio assim que tem pouca água, então liga a máquina lá e gera diesel. Mas vai custar, quem que paga o diesel? A bandeira. Então, soca uma bandeira na turma, cata o dinheiro que vem da bandeira e paga o diesel e pronto, tem energia. Ah, mas daí, pô, é uma cobrança, é uma cobrança criativa que foi colocada, porque tinha que vir dinheiro de algum lugar. E para que serve? Não, verde, amarelo, vermelho é sinal de trânsito. Se a população souber o que é isso, ela vai economizar, ela vai poupar. A comunicação aí está falha. Eu pergunto para vocês, pega qualquer pessoa dentro da casa de vocês e pergunta, qual é a cor da bandeira tarifária que está valendo hoje? Quero ver se alguém sabe. Vou saber, eu. Na conta de luz tem. A bandeira tarifária do mês passado. Bom, mas se é um sinal, se a bandeira é uma sinalização de, oh, gente, pé no freio, cuidado e tal, ela precisa estar mais divulgada. Todo dia, no Jornal da Noite, ele ia falar, senhoras e senhores, boa noite, a bandeira que nós estamos é amarela. A situação está ficando feia. Lógico. Vou dizer mais. Vou dizer mais para vocês. Vou dizer mais. Vocês perceberam que a turma da meteorologia ganhou espaço dentro do noticiário. Não tem um noticiário que preste hoje, que não tem lá uma moça bonita, tal, que chega lá e fala, vai chover aqui, olha, onde está amarelo, tem sol, onde tem... A meteorologia passou a fazer parte da vida das pessoas. Eu propus até lá no NS, falar, olha, coloquem dentro da meteorologia qual é a situação hídrica do país, por exemplo, como é que nós estamos em relação à energia. Fala da cor da bandeira, só isso. Gente, olha, a meteorologia é essa, nós estamos debaixo de uma bandeira amarela. Nós estamos debaixo de uma bandeira vermelha 1, vermelha 2. Põe dentro, vai chover e a bandeira é vermelha, hein? Será que vai passar a ser amarela? A gente tem que criar esse jogo, mas não criamos ainda, por falta do quê? Comunicação. Tem um espaço para a gente comunicar melhor. Mas como é que eu fico sabendo qual é a cor da bandeira atual? Pergunto para vocês, agora, quem não sabe de cor, qual é a bandeira que está valendo, agora, vocês vão procurar onde? Google. Para onde você vai perguntar? É, eu sei que é verde porque eu sei. Agora, se eu não soubesse, onde é que eu vou procurar saber que cor que é a bandeira? Percebe? Esse espaço significa, se isso é uma sinalização, nós temos espaço para melhorar. Olha lá. PIS-PASEP. Todo mundo fala em PIS-PASEP, quando fala PIS-PASEP, é quando é que eu vou receber? Olha, PIS, Programa de Integração Social. PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. É uma contribuição tributária de caráter social que tem como objetivo financiar o pagamento do seguro desemprego. Está sabendo, o consumidor, que cada vez que paga a conta de luz, ele está ajudando a fazer o dinheiro necessário para pagar seguro desemprego? Ele não tem essa consciência. Mas o PIS e o PASEP não é só para a gente ir lá receber? É a pergunta que faz. Então, a PIS, o que é a PIS? PIS é uma coisa que, de vez em quando, fala, pode tirar o PIS, eu vou lá e tiro o PIS. Agora, tem que pagar esse PIS aí também? Fala, é, você está pagando. Onde? Não é conta de luz. Cofins. Fala, o que é Cofins? Fala, deve ser um negócio longe, lá no Cofins. Não, não é. É uma contribuição para financiamento da Seguridade Social. Olha lá, para que serve? Serve a contribuição aplicada sobre o valor bruto apresentado pelas empresas. O próprio nome indica, tem o objetivo de financiar a Seguridade Social. Fala, bom, mas isso daí é diferente do PIS e PASEP? Não era isso. O PIS e PASEP não era para isso mesmo? Não, mas isso aqui é um pouco diferente. A hora que você vai ver e estudar sobre isso, tem cada livro dessa grossura, para entender o que são esses benditos, desses impostos e tal. Bom, COSIP ou CIP, o pessoal tem alguma conta, as contas. Tem uma que eu vou mostrar para vocês, uma pessoa amiga, que aparece lá, é COSIP. Mas o que é isso? Contribuição para a iluminação pública. Ah, para a iluminação pública, muito bom. Mas iluminação não é coisa da prefeitura? Por que tem que estar na conta da luz? Ah, porque esteve na conta de luz. Era a distribuidora quem cuidava da iluminação pública. Hoje passou para a prefeitura. Por que ela continua dentro da conta de luz? É uma pergunta que, bom. ICMS, ICMS. Olha o nome do imposto. Eu, quando for mocinho, quero ter um nome assim, olha. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. É um imposto que incide, olha, é um imposto pesado e ele incide, é a fonte de receita dos estados. O pesado que os estados recebem é ICMS. E um quarto do que eles recebem, eles repassam para os municípios. A população não tem essa visão. Você dá uma nota fiscal qualquer de compra, de qualquer coisa, e aparece lá ICMS, o pessoal evita ver o que é aquilo e ver quanto é que eu tenho que pagar. Porque isso não é, lamentavelmente, a gente não conta para eles o que tem em cada compra que se faz, mas na conta de luz também tem. PIS, PASEP, COFINS, COZIP, CIP, ICMS, quanto imposto. Mas e os números? Está aqui nós falamos na qualidade. E os números? Olha lá. Vamos pegar uma conta de luz. Os dados que vão aparecer agora, eu pedi para uma concessionária. Me dá aqui, me abre uma conta de luz de um consumidor que consome 100 kWh no mês e me dá uma outra de 500 kWh no mês. Me dá os valores em reais. E eles me deram. Eu coloco aqui. Olha lá. Uma conta de 100 kWh paga R$ 68,28. Desses daí, a TUSB, a tarifa de uso do sistema de distribuição, o fio, custa R$ 21. A energia mesmo que está sendo consumida, custa R$ 27. Bandeira tarifária é zero, porque a bandeira é verde. Essa conta é atual. A bandeira é verde e está zero. PIS-PASEP, R$ 0,60. É pouquinho, não é? COFINS, R$ 2,76. Iluminação pública, R$ 9,51. ICMS, R$ 7,04. Tudo deu R$ 68,28. Uma residência de 100 kWh hora de consumo por mês. Os itens dessa fatura são apresentados dessa maneira para o consumidor hoje. É R$ 12. Você vai ver, ele vai aparecer lá. Depois tem o outro que é R$ 25, por isso que eu peguei uma de R$ 500, para ser diferente. Olha lá. Agora vamos pegar o seguinte. Essa fatura poderia estar simplificada para o nosso consumidor assim, olha. Energia elétrica entregue na sua casa, R$ 48,00. Iluminação pública, R$ 9,00 e R$ 10,40 de impostos. Olha, tudo é R$ 68,00. Eu acho que se o consumidor olhar isso daqui, ele tem menos dúvida do que ele tem com aquele mundaréu de nome, de coisa nada que tem lá para o meio. A fatura de energia elétrica poderia ter um comentário nela, mais ou menos assim. Consumidor, daquilo que você está pagando, R$ 68,00, 71% é de energia entregue na sua casa, com o carreto junto, o fio. A iluminação pública te custa 14% e os impostos são 15%. Para você que é um consumidor de 100 kWh por mês. Eu não queria um comentário, podia estar na conta de luz. Agora vamos pegar um de 500 kWh. 500 kWh. TUSD, 106. TE, 135. PIS-PASEP, 3,56. COFINS, 16 e 37. Iluminação de luz, 9,51. Opa! É a mesma coisa que o de 100? É, mas a luz ilumina igual para todo mundo. Quando você passa debaixo do posto, ele não pergunta quanto você consumiu. Então, é a única. ICMS. Dá uma olhada, gente. ICMS. O que é? Como é que é? Eu peguei a conta de luz de São Paulo. Veja, veja só. Olha só como isso tem desdobramentos importantes que os conselheiros precisam ajudar. Veja que, de acordo com a municipalidade, como agora iluminação é municipal, tem prefeito que pode até chegar e falar que eu não vou cobrar. Pode. Então, isso é importante, olhar cada localidade. Aqui é São Paulo, e lá é cobrado igual. Então, olha uma coisa. Para essa fatura de 500 kWh, a energia entregue custa 67%, a iluminação 3% e tem 30% de imposto, que o ICMS aqui é 25%. E na outra, o ICMS é 12%. Tem alguns indicadores que hoje, hoje, nós ainda não demos muita importância, mas podemos dar. Por exemplo, pergunto para vocês, quanto de energia você consome na sua casa por dia? É, precisa fazer conta. Mas a gente tem que acostumar, mais ou menos, quando a gente sabe como é que o carro da gente gasta combustível. Se não é um número certo, pô, é 6 km por litro, 7, é perto de 10, mas é alguma coisa, tem um número. Nós não temos esse número para energia elétrica. Olha lá. No consumo de energia de 500 kWh, o consumo médio diário é de 16 kWh por dia. O preço da energia que ele recebe é de 72 centavos. Quer ver uma coisa? Quanto gasta de energia elétrica num banho de chuveiro de 15 minutos? Dinheiro. Quanto custa? Então, olha só. Se o chuveiro for um chuveiro de 4.000 watts. Sabe chuveiro de 4.000? É 4.000, é 4 kWh. Bom, toma um banho de 15 minutos. Se ele ficar ligado durante uma hora, ele vai consumir 4 kWh. Mas o banho é de 15 minutos é um quarto. Então, 4 kWh, dividido por 4, ele vai consumir 1 kWh. 1 kWh quanto custa? 0,72 centavos. Você fala, pô, moleza, não é verdade? 0,72 centavos. Você fala, quantos moram na sua casa? 4. 4 vezes 72, vai, dá 4, 7, 28. Dá 3 reais por dia. 3 reais por dia. 30 dias por mês. 90 reais de banho. Percebe? Essas relações são importantes para vocês, para vocês, conselheiros, quando vocês falam lá com a base. E poderia isso estar sendo mais ajudado se tivesse colocado na conta de luz. Olha só. Agora eu vou comparar as duas aqui. Olha aqui a comparação das duas. 100 kWh, olha aquela conta. 500 kWh, olha essa conta. Olha lá. Dá uma olhada. Olha lá, a iluminação pública era igual aqui, está vendo o que eu falei? É São Paulo aqui. Impostos. Olha lá, um é 10, o outro é 100. A relação sobe 10 vezes. Quando, em kWh, subiu só 5. Foi de 100 para 500, aqui subiu de 10 para 100 os impostos. Energia entregue, olha lá, de 48, é 50 reais. 50 vezes 5, é 250, mais ou menos aquele 241. Olha lá. A comparação em porcentagens dessas duas contas que nós fizemos. A energia, ela é 71% da conta dos 100 kWh, e é 67%, ela é menor. Por quê? Porque a parte de imposto é maior. Olha lá. Um é 15%, o outro é 30% no peso da conta. Os indicadores. Olha, para uma conta de 100 kWh, sai 0,48, 48 centavos por kWh. Para uma conta de 500 kWh, sai 72 centavos. Percebe? Isso daqui, veja, são coisas que a gente, mexendo na conta de luz, a gente extrai e pode, talvez, ajudar a simplificar. Olha, então, a tarifa, que é a TUSD e a TE. Elas começam com T porque é de tarifa. Essas tarifas, as duas juntas, na verdade, elas são, como todos sabemos, abertas por classes, grupos, grupo A, grupo B, A1, B1, parece um show de vitamina. B1, A2, D, tá. Bom, a distribuidora, na verdade, ela é uma arrecadadora de dinheiro. O trabalho que ela faz é cuidar dos fios e, hoje, entregar energia através dos fios. Mas, como nós vimos, é uma parte. O resto, ela é uma arrecadadora, parece casa de loteria esportiva, que recebe conta de luz, conta de água, bilhete do jogo do bicho, tudo o que quiser, eles recebem, pagam, é a festa. E a loteria mesmo, lá, escrever, tal, tal, é uma parte. Então, olha lá, o consumidor paga a conta de luz, a setinha para lá. A distribuidora, com esse dinheiro, ela compra energia da geradora, ela paga a transmissão de energia para chegar nela, ela paga encargos setoriais que cobram dela, ela paga tributos que ela recolheu do consumidor, é ela que paga. Olha, tudo aquilo ali é chamado de parcela A, na nomenclatura da distribuidora com o sistema, com a NEL. O consumidor não vê parcela A nem parcela B. Ela paga custos operacionais, folha de pagamento das pessoas. Ela paga investimentos novos, fios, etc. Tudo isso aí é parcela B. Então, veja, a hora que o consumidor paga, a distribuidora pega o dinheiro e ela tem que pagar aquelas coisas todas. Pois, muito bom. Ela é uma arrecadadora. Então, vamos dar uma olhada nessa compra de energia, transmissão e etc., vamos ver lá. A compra é aquilo aí, ela vai pagar desde o gerador, mais tudo que tem por meio até chegar nela. A transmissão, ela vai pagar os fios que vêm e trazem energia até ela. Os tributos, dá uma olhada no que tem de tributo dentro da conta de energia. Conta de desenvolvimento energético. Programa de incentivo a fontes alternativas de energia elétrica. Encargo de serviço do sistema. Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Operador nacional do sistema. Pesquisa e desenvolvimento. Encargo de energia de reserva. Taxa de fiscalização. Tudo isso está dentro de encargos sociais, onde ela recolhe e paga essa conta toda. Tributo. Olha lá. Que era o PIS-PASEP, o COFINS, o ICMS e a COSIP, lá que é para a prefeitura. Custos operacionais. Aqui ela paga o pessoal, materiais, serviços de terceiros, seguros, tributos próprios da distribuição. Investimento. Ela tem que investir em expansão do sistema, abrir um loteamento novo. Tem que pôr rede lá. Ela, é daí, ela vai pôr. Atendimento a novos consumidores, modernização de substituições de equipamento, atualização tecnológica. Muito bom. E para onde vai o dinheiro da conta de luz? Da distribuidora, para compra de energia, para encargos, tributos, investimentos. Olha lá. Daquela conta de R$ 68,00, que foi aqui cobrada do consumidor, agora nós estamos colocando esses R$ 68,00 atrás da distribuidora. Para onde é que vai esse dinheiro? Está certo? Olha lá. Ela paga R$ 26,00 para o gerador. Ela paga R$ 4,24 para o transmissor de energia. Encargos setoriais R$ 7,50. R$ 19,92 de tributo. Custos operacionais, que é a parte de... Aquilo que nós vimos lá, mão de obra, pagar os empregados da distribuidora, é R$ 5,25. É menos de 10%. R$ 4,93 de investimentos. A parcela A, de uma conta de R$ 68,00, é R$ 58,10. E a parcela B, que é a parte dos gerenciáveis, R$ 10,18. A loss percentual. 85% do que a distribuidora arrecada, de uma conta de 100 kW, vai para a parcela A. E 15% vai para a parcela B. Vamos ver agora o seguinte. Olha aqui. Lembra a fatura aqui do... A fatura do consumidor? Olha aí. Ele pagava por conta dessa lista aqui que nós vimos, cai na mão da distribuidora, a distribuidora pega isso, repassa para o lado de lá, olha lá. Então, aqui, esta visão, o nosso consumidor não tem. Ele acha que ele paga a distribuidora e acabou. E aí vem a energia lá. E é caro, hein? Porque ele não tem ideia do que tem atrás e da trabalheira dessa distribuição. Esta aqui é uma conta de luz, uma pessoa fantástica, eu gosto muito dela. é a minha conta de luz. Olha, gente, eu vou fazer só alguns comentários sobre a minha conta de luz. Eu nem coloquei o nome lá da empresa, que é para não falar. Eu moro em São Paulo, mas não posso falar. Então, aqui. Mas dá uma olhada, olha, algumas coisas que vocês podem ajudar a melhorar na conta de luz da localidade onde vocês estão. Quer ver? Olha essa conta. Alguns comentários. O destaque deveria ser o cliente. Não, o destaque lá em cima é o número da instalação e o número do cliente. Pera um pouco. O consumidor é uma pessoa. O nome dele deveria estar lá em cima. Seu Antônio. Por acaso, o seu número de instalação é tal. Aquele número ainda está para baixo. É porque a conta não foi feita para o seu Antônio. A conta foi feita pelo hábito e costume dentro da empresa. O que é a empresa? O que nós tomamos para a empresa? O número do cliente. Então, põe o número do cliente lá em cima. Pronto. Outro. O total a pagar, ali, vencimento, devia estar em destaque. Você corre o olho aqui e tal, está lá em cima. Vencimento 20 de fevereiro, está lá o total a pagar. A conta, o tamanho da letra lá, ela está, você bate o olho aqui, se você não está acostumado com a conta, você precisa procurar. Você poderia estar em mais destaque. Aparece lá um tal de fator multiplicador, que é igual a 1,0000. Isso aí parece preço de gasolina, que depois da vírgula tem um, não é mais centavos, é milésimos. Fator multiplicador? Vai contar para a dona Maria. Dona Maria, que bom, a senhora tem um fator de multiplicador, um. E ela fala, isso é bom ou ruim? Ela não sabe, eu também não sei. Para que tem que estar na conta? Bom, outra. O bargrafe. Olha, não, aquele negócio é bonito. Está vendo aquelas barrinhas lá? Isso é muito importante, porque eu bato os olhos e não entendo nada. Por que não entendo? Cada barrinha daquela, olha lá, a primeira delas é por causa de 30 dias de consumo. A segunda é 32 dias de consumo. Pô, isso aqui é o período entre medições. Tem barrinha que é maior, mas o período de medição foi maior. Tem barrinha que é menor, fala, pô, aqui eu economizei. Não, foi só 28 dias o período de medição. Então, pergunto, que utilidade tem isso? Ah, mas é pictórico, é bonito, está bom. Bandeira tarifária. Olha lá, aparece bandeira verde. Qual? A do passado. Não há informação sobre a bandeira atual. Poderia. A descrição do faturamento, aqui embaixo, é difícil. Olha, gente, cá para nós. Aqui tem tarifa com ICMS, base do ICMS, alíquota do ICMS, o ICMS. Aqui embaixo tem tarifa aplicada sem impostos. Aqui tem TUSD 01276TE. Dá na mão da dona Maria isso? Te pergunto para que que serve? Para mostrar que é importante, falar, olha, dona Maria, isso aqui é complicado, viu? A conta de luz é que nem tomada, só bota o dedo e dá choque. Paga a conta. Não está certo. O valor em tributos, sem outros valores. Está aí embaixo da lá, onde que está lá? Valor de tributos, R$ 96,00. Está pequenininho, colocado lá embaixo. Mas tributo é uma parte do todo. O que adianta? Está parecendo que essa conta foi feita assim. Olha, gente, vocês estão achando que é caro? Olha quanto vocês estão pagando de imposto. Fala com os homens lá. Cadê o resto? Outra. Utilidade de tarifas aplicadas sem imposto. O que interessa para a dona Maria a tarifa sem imposto aqui, no meio dessa descrição? Não. Qual é a mensagem importante que essa conta traz? Além de valor e data de vencimento, que mensagem importante ela tem? Pois é, talvez a criatividade seja pôr na conta de luz alguma coisa que é importante para o consumidor. Sei, cada companhia tem uma realidade. Discutam com a companhia, ajudem a colocar alguma coisa na conta, porque põe lá no programa de computadores, daí sai impresso, ou vai direto para o WhatsApp da pessoa lá, põe alguma mensagem que trate a pessoa como pessoa, não tem mensagem nenhuma. Aconteceu algo de novo, nesse último mês aqui, na companhia, poderia que, toma de São Paulo, poderia estar aqui, no último mês, deu tanta tempestade, que caiu tanto cabo, caiu tanto fio, olha, foi, olha, põe uma mensagem. a comunicação. O que nós acabamos de ver, e por que eu coloquei esse slide da minha conta, é para mostrar que é um enorme espaço de comunicação, em cima dos fatos que são reais. A comunicação do consumidor. Olha, como é que um consumidor recebe a fatura no pôs de gasolina? O que ele olha lá? É quantidade em litro, o preço por litro, total a pagar. Ninguém pergunta quanto que custou o caminhão para trazer, a gasolina, quanto que estava no distribuidor, no alo do pneu do caminhão, não precisa disso, quanto que eu consumi. E a gente se satisfaz com isso. Olha como o consumidor podia receber a conta de energia. a identificação do consumidor, o número da fatura, quanto para pagar, a data, a quantidade de energia, o preço por quilowatt e hora, que não aparece lá, o consumo médio diário da casa, que não aparece lá, e o que tem de novo. E aí uma frasezinha embaixo, você quer saber dos detalhes? Entra ali naquele endereço. Todo mundo hoje tem a bendito do celular, vai lá, cutuca lá, aí você vai ver, todos os dados que estão na distribuidora podem ser abertos, para o consumidor. Mas não precisa uma certa humilhação, que é pôr em uma conta de luz coisas que a grande maioria da população não tem condição de interpretar. Dez pontos importantes. Está acabando, viu, gente? Está acabando aqui. Dez pontos importantes que eu gostaria de deixar para vocês. A informação oferecida em uma conta deve ser simples. A complexidade, o rigor do contador, o rigor do homem do imposto, deixa de lado. Põe a coisa simples para o consumidor. O consumidor precisa entender a conta. oferecer o menor número de informações relevantes. Quantos de vocês hoje estão cheios da tal do WhatsApp, de tanta tranqueira que vem, que você olha e fala, isso é lixo, isso é lixo, isso não serve, isso é lixo, nós estamos recebendo uma carga de informações muito além da nossa necessidade, e isso está se transformando num problema. Oferecer detalhamento se o consumidor... Cinco minutos, eu termino antes. Oferecer detalhamento se o consumidor desejar. Quer mais detalhamento? Clica lá, você tem. Usar a inteligência artificial para ajudar a entender a conta. Gente, se aparece na minha conta, lá no computador, ou no meu telefone, ICMS, eu não sei o que é, eu devia botar o dedo lá e aparecer um resuminho. ICMS é assim. Ajudar a entender. Porque hoje a conta é fria. Está lá, está lá. Perguntar ao consumidor, simples, o que ele deseja receber de informação. Aqui vocês têm um papel muito importante. Gente, vocês que conversam com a turma da base industrial, com as suas indústrias, pessoal da área rural, com a granja, com o fazendeiro lá, gente da cidade, gente do comércio, gente do setor público, pergunta, escuta, o que você gostaria de ter aí que não tem? E vocês são os grandes portadores dessa informação, porque a conta de luz é domínio de cada concessionária, ela pode mexer. Reservar um campo para avisos gerais da ANEL. A ANEL tem sempre avisos para dar que publiquem resoluções técnicas, traduz aquilo em linguagem de gente simples, põe um resuminho lá. O que tem de novo que aconteceu no meio? Ó, você falou que era cinco minutos. Você falou que era cinco minutos. Usar linguajar coloquial. As palavras que têm que estar lá dentro, não é tusde, não é... Ou seja, bom dia, bom dia, como vai sua tusde? Eu não falo assim. Conquistar a satisfação do cliente. Gente, a função de vocês não é ser os paladinos para ir lá na distribuidora e sentar o cacete na turma porque não estão atendendo bem. Porque, se for essa a finalidade, eles vão ter sempre o argumento o tempo todo, só que não vai resolver nada. Porque o pessoal costuma a receber reclamação e fala, tá bom, então vamos para frente. E pronto, fica tudo igual. A grande função de vocês é desenvolver confiança recíproca. Entre o consumidor confiar na distribuidora e a distribuidora confiar no consumidor. Há profissionais de comunicação que podem ajudar muito em, por exemplo, rever a conta de luz. O professor Nivaldi falou há pouco. Nós somos da academia, nós somos professores. Na hora de dar aula... Pô, eu dei na minha vida mais de 40 anos de aula. Será que eu não sei dar uma aula? Gente, para o mundo moderno, eu preciso conversar com a moçada moderna. Eu sou da área de engenharia de computação. Eu entro em uma classe de quinto ano, me entram uns caras de sandália havaiana, um notebook na mão, um fone de ouvido, o sujeito senta, cruza as duas pernas, eu estou lá na frente falando, e o cara está lá cutucando em cima do computador dele. Aí eu me irrito, falo, pô, cara, presta atenção, eu preparei a aula e tal, mas, professor, eu estou prestando. Inclusive, o senhor falou um negócio, eu estava aqui consultando na internet a respeito do que o senhor falou. Mudou tudo, gente. Mudou tudo. Entende? Até compreender quem é o nosso cliente hoje lá, que é essa gurizada toda aí, cheia de celular para lá e para cá, é coisa que talvez seja novidade para vocês. E é nesse sentido que esses cursos que a gente está querendo pôr, oferecer, é para ajudar a entender esse tipo de negócio. Não é para apertar, enquadrar, pôr, sai ajuste em quem quer que seja, não. Pelo contrário. A comunicação com o consumidor. Uma das importantes tarefas do Conselho de Consumidores é zelar para que os representados consumidores das várias categorias entendam o fornecimento e os serviços de energia elétrica. a cobrança que é feita e a destinação do pagamento realizado. O que se espera desse bom entendimento através de uma comunicação eficiente é a consolidação da confiança recíproca, consumidor-distribuidora. O conselheiro do Conselho de Consumidores é o promotor e guardião dessa confiança. Obrigado. Muito obrigado, professor. É um deleite escutar você. Muito obrigada por essa oportunidade mesmo. Obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, olha, é um momento muito importante e a gente não tem que acabar isso agora, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um intervalo e, quando a gente voltar, a gente volta com o professor Sidney para a parte de perguntas e respostas, ok? Então, eu queria combinar com vocês 15 minutos. Então, às 16h30, a gente volta com perguntas e respostas. Bom café, gente. Bom café, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Parabéns.